Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu quero estar mostrando para vocês como você aumentar a atividade de tempo da tela do seu dispositivo, certo? Como você deixar a sua tela por mais tempo ligada, sem suspender. Vamos aprender como fazer isso se o Motorola Edge 20 Pro. Você vai abrir aqui as configurações do seu aparelho. Chegando aqui, você vai simplesmente vir aqui e procurar a opção tela, que no caso está aqui, tela, você clica. Agora você vem em avançado e aí você procura a opção tempo de limite da tela, que no caso está aqui. Você dá um clique e aqui você aumenta ou diminui o tempo de limite da tela que ela fica ligada, certo? Você pode colocar 10 minutos, caso você não queira que ela suspenda, caso você tenha dito alguma coisa, fica escrevendo algum texto, quer que ela fique ali ligada direto, você pode estar colocando aqui 10 minutos ou meia hora, que é o máximo. Ou você pode colocar por menos tempo, 30 segundos, enfim, você pode estar aí alterando conforme o seu gosto, beleza? Mas é aqui que você consegue estar aumentando ou diminuindo o limite de tempo que a tela fica ligada, certo? É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!